Música 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 Boas pessoal aqui é o Raiz e sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V Hoje o vídeo que vos trago é o tutorial de como conseguirem a t-shirt secreta Do Epsilon Program que diz Kiflom Pois esta t-shirt está inserida num grande segredo deste novo DLC Para quem não sabe o Epsilon Program é uma missão secundária no modo história E é um dos troféus mais complexos e difíceis de fazerem no jogo Que é precisamente o troféu Kiflom Já que vocês têm que fazer 18 passos diferentes Usando sempre o Michael E seguindo sempre as pistas que são dadas através do telemóvel dele Após entrarem no site do Epsilon Program Vou deixar um link na descrição para vocês verem um tutorial para esse troféu Caso o queiram fazer Mas não é por isso que eu trouxe este vídeo Este vídeo é mesmo para vos mostrar como desbloquearem essa t-shirt A t-shirt Kiflom no online E isso só ficou liberado agora com este novo DLC After Hours E a única coisa que vocês precisam de fazer É irem até ao vosso nightclub Ou ao nightclub de um amigo Irem até ao balcão e pedirem um whisky Macbeth Caso vocês sejam os donos do nightclub Esse shot vai ser grátis Mas se por acaso estiverem no nightclub de um amigo Vocês vão ter que pagar 350 dólares por cada um Por isso é sempre preferível fazerem isso no vosso nightclub Após beberem esse shot do whisky o vosso personagem vai simplesmente desmaiar E acordar num local completamente ao acaso E vocês vão ter que fazer isto várias vezes Até que ele faça spawn na mansão do programa Epsilon E aí ele vai aparecer já com o traje completo vestido O problema é que isso é mesmo uma situação muito rara E completamente random Portanto podem ter a sorte de isso acontecer logo nas primeiras tentativas Como pode acontecer só ao fim de várias dezenas de vezes Eu agora vou mostrar-vos alguns dos locais onde eu fiz spawn Alguns deles até fiquei mesmo sem roupa Apenas com os boxers vestidos Eu apareci várias vezes no WC do nightclub Na garagem Também do nightclub À porta do hospital Dentro de um barco Mesmo na zona das docas No topo do Monte Chileado E até dentro do campo de golfe Entre muitos outros lugares Há dezenas e dezenas de possibilidades Mas o importante é vocês não desistirem Se quiserem muito ter este traje secreto A parte boa deste segredo É que vocês podem fazer isto tudo numa sessão privada Para estarem mais à vontade Sem ninguém vos chatear Não precisam estar numa sessão pública E pronto ao fim de mais ou menos umas 25, 30 tentativas Lá acordei na varanda da mansão do Epsilon Program Com o traje E como viram Aparece logo aqui a mensagem a dizer Que desbloqueámos a t-shirt Kiflom E a partir de agora Ela está disponível em qualquer loja de roupa do jogo É só irem à parte das blusas especiais Vão onde diz desbloqueadas E estará lá a t-shirt Kiflom Se quiserem podem até aproveitar para salvar o traje completo E assim nem precisam de ter mais trabalho nenhum E pronto pessoal Assim foi mais um tutorial de um easter egg barra segredo Aqui no GTA 5 Online Não se esqueçam que tanto podem conseguir isto com menos tentativas que eu Como com mais Por isso o importante é não desistirem até conseguirem Por hoje é tudo Daqui foi o Rise Espero tenham gostado Se gostaram deixem o like Deixem o comentário Subscrevam o canal se não subscreveram Partilhem com os vossos amigos E até ao próximo vídeo Over And out E até ao próximo vídeo E até ao próximo vídeo Legendas por TIAGO ANDERSON